Música Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2013. Cresce a procura por cirurgia nas pálpebras. O procedimento já é o terceiro mais realizado por cirurgiões plásticos no país. Veja também, a luz solar é fonte de cálcio para os ossos, mas é motivo de pesquisas e estudos polêmicos. E as notícias do esporte, uma reportagem especial sobre profissionais de áreas diferentes que acabaram se unindo por causa de um hobby incomum. Estas e outras informações, a partir de agora, no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Música O mercado da estética movimenta o comércio brasileiro e os tratamentos faciais têm crescido nos últimos anos. Entre eles, as cirurgias nas pálpebras, que hoje é o terceiro procedimento mais feito por cirurgiões plásticos no país. O olhar desta dona de casa mudou nos últimos anos. É que a pálpebra flácida tem atrapalhado a visão. São bolsas de gordura acima dos olhos que surgem devido à genética ou até mesmo por causa da idade e que comprometem a saúde e estética. Me atrapalha muito. Eu odeio maquiagem porque fica feio, não realça a maquiagem, né? Então eu quero fazer cirurgia. Preocupada com o bem-estar, Cleide procurou um profissional e aguarda o agendamento da cirurgia. Para a saúde. Não ia riscar uma cirurgia por estética, não. É para a saúde. A blefaroplastia, popularmente conhecida como cirurgia nas pálpebras, é comum segundo este especialista. Na clínica, 20% dos pacientes procuram o tratamento, que é crescente principalmente entre os homens. Quando você olha para uma pessoa, o que você olha é no rosto dela. Se você propicia um rejuvenescimento da pálpebra, você automaticamente está dando àquela pessoa uma sensação de rejuvenescimento. Você tira aquele olhar cansado, aquele olhar triste. Às vezes você olha para a pessoa e fala, o que foi? Você não dormiu bem essa noite? O que foi? Você está triste? E tudo isso, olhar cansado, tristeza, é identificado através do olhar da visão. E a pessoa quer se apresentar bem. Então, elas fazem cirurgia para melhorar a sua apresentação perante a sociedade. No Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, cerca de 100 cirurgias são agendadas por ano. O tratamento também é feito em clínica particular e pode custar até 5 mil reais. A cirurgia na pálpebra deve ser feita no momento que você olha no espelho e vê que aquela pálpebra está te incomodando. Já não está condizente com o que você espera esteticamente de você. Ou, quando você começa a notar que você tem uma perda do campo visual. O que é perda do campo visual? É você não conseguir enxergar as coisas que acontecem ao seu lado. Você olha no espelho retrovisor de um carro, tem dificuldade de vislumbrar um carro. Então, ela pode ser feita não só por questões estéticas, como por questões funcionais também. Esta consultora se sentiu incomodada com a pele na região dos olhos, mas não quis fazer cirurgia. Ela buscou outro método para a beleza. A aplicação do laser que estimula a produção de colágeno na pele. Eu tenho medo de cirurgia e, por esse motivo, eu achei melhor fazê-lo. Segundo a dermatologista, são necessárias cerca de 3 sessões e o investimento é de aproximadamente mil reais. O laser de CO2 fracionado é uma alternativa para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza da pele, reduzir a flacidez de pálpebra e do rosto e também atenuar as rugas. É uma forma de tratamento mais conservador, sem cirurgia, sem grandes danos para o paciente. Pelo menos 20 pacientes procuram o tratamento mensalmente em busca de melhorar o aspecto facial. A especialista afirma que o laser não substitui a cirurgia e, por isso, cada caso deve ser avaliado antes do procedimento. O laser, muitas vezes, pode ser um substituto da cirurgia plástica, quando a flacidez é mais leve, mais moderada, ou pode ser um coadjuvante. O paciente que tem uma flacidez muito avançada pode fazer a cirurgia plástica e complementar seu tratamento com laser para melhorar a flacidez e as rugas que sobram. Começa na próxima semana o terceiro torneio universitário de robótica. O evento acontece aqui na Universidade Federal de Uberlândia e devem participar equipes de várias cidades. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Lucas Wesley, que é membro do PET Elétrica, Programa de Educação Tutorial. Boa noite, Wesley. Boa noite. Lucas Wesley. Quantas equipes se inscreveram para participar deste torneio? Bom, nós tivemos um total de 56 equipes inscritas e que estão aptas a competir na próxima semana, são 36. E essas inscrições se iniciaram no ano passado e, a partir daí, tivemos todo o processo de seleção das equipes para classificá-las para esta competição na semana que vem. Na prática, como é que acontece este torneio aqui na UFO? Bom, este torneio é desenvolvido pelo PET Engenharia Elétrica, em parceria com a Conselt, a empresa júnior de consultoria em engenharia elétrica, todo organizado por alunos com o auxílio de professores. E este torneio é desenvolvido da seguinte forma. A partir do ano passado, nós abrimos o processo de inscrição. As equipes se inscrevem com um total de três integrantes por equipe. Essas equipes são inscritas e, a partir daí, tem todo o processo de seleção que se inicia com um relatório descritivo do projeto, com os alunos explicando qual o projeto, o que eles pretendem desenvolver com aquele projeto. E, a partir daí, selecionamos as equipes que estão aptas a vir competir. E, na próxima semana, terá o último processo dessa competição, que é a corrida propriamente dita, onde as equipes colocarão seus protótipos em prática e a equipe que desenvolver o percurso da pista em menor tempo vai ser considerada campeã. Certo, mas essas equipes aqui da UFO são protótipos de robôs que são feitos? Sim, sim. São protótipos de robôs seguidores de trilha, que são totalmente desenvolvidos pelos integrantes. Os integrantes são proibidos pelo regulamento de utilizar kits robóticos pré-fabricados. Ou seja, kits que já estejam pré-programados, pré-fabricados, que já sejam desenvolvidos para essa finalidade. Então, todas as equipes têm que desenvolver o trabalho todo a partir de componentes básicos. E, a partir daí, os protótipos que estão desenvolvidos são seguidores de trilha. Ou seja, eles têm que acompanhar uma demarcação na pista para, assim, conseguir percorrer todo o projeto, todo o trajeto da pista. E a equipe que fizer isso em menor tempo vai ser a considerada campeã. E é importante lembrar também que essa é uma janela para o mercado de trabalho, né, Lucas? Sim, sem dúvida. Essa competição propicia os integrantes a colocar em prática aquilo que eles veem na teoria durante as aulas. E essa prática que eles adquirem é amplamente utilizado no mercado de trabalho, no ambiente industrial, todos os dias, em qualquer processo que esteja desenvolvido na empresa. Certo. E tem premiação? Qual é a premiação? Sim, sim. A premiação é feita para primeiro, segundo e terceiro lugares. Para primeiro lugar, a premiação são três TVs de 32 polegadas LED. No segundo lugar, são três HD externos de 1TB. E, para terceiro lugar, três câmeras fotográficas. Além de ter premiação para o protótipo mais popular, que é uma premiação mesmo assim com voto popular, de quem estiver assistindo. E o protótipo premiado vai receber um kit de prêmios. Além de, durante o evento todo, ter o sorteio de brindes, também várias promoções de nossos parceiros. São três dias de evento? Sim, sim. O evento vai começar no dia 5, na quarta-feira da próxima semana. E terá três baterias classificatórias e três baterias finais, sendo divididas da seguinte forma. Na quarta-feira à tarde, a partir das 2 horas, será a primeira bateria classificatória. Na quinta-feira, pela manhã e à tarde, às 8 da manhã e às 2 da tarde, serão as duas baterias restantes de classificação. E na sexta-feira, pela manhã, a partir das 8, serão as três baterias finais. Vale a pena lembrar que é um evento que é aberto para a população. Quem tiver interesse em conhecer as empresas, que quiserem ver o trabalho, podem chegar, podem conferir no Centro de Convivência. Sim, sim. O evento é aberto ao público. Quem tiver interesse, quem tiver disponível para estar presenciando o nosso evento, pode comparecer. Vai ser no Centro de Convivências da UFU, no Campo Santa Mônica. E, além disso, ele vai ser transmitido também, online, pelo nosso canal na internet, que vai estar disponível no nosso site. Certo. Qual que é o site? O site é www.tur.elétrica.ufu.br Ok. Muito obrigado pelas informações, Lucas. Muito obrigado. Previsão do tempo. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado, com chuvas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado. Não há possibilidade de chuva. A mínima é de 17 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Confira o tempo em outras cidades vizinhas. O tempo em Ipiaçu amanhece nublado. À tarde, dia ensolarado. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Sacramento, temperatura baixa pela manhã. Não deve chover. A mínima prevista é de 16 graus. Sol entre nuvens em Monte Alegre de Minas pela manhã. À tarde, tempo estável. A mínima é de 18 graus. Em Perdizes, o tempo frio prevalece pela manhã. À tarde e à noite, céu coberto de nuvens. A temperatura varia entre 15 e 23 graus. Depois do intervalo, os benefícios do sol para a vida humana. A gente volta em instantes. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O Cadastro de Pessoas Físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF, apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade. Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. O CPF não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Um ex-detento tem duas opções. Ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Nós temos uma situação aqui. Nosso planeta, os animais indagadores, estão vantando. At um nível alargante. Connecte os pontos e você descobre que uma linha fina separa um comparação de um matéria. Em outras palavras, se você compra um produto de vida ilícola aqui, você matou um animador aqui. Então, por favor, não faça isso. Só é motorista quem é habilitado. Você gosta ou não de sol? Presente na vida humana, a luz solar é fonte de cálcio para os ossos, mas é motivo de pesquisas e estudos polêmicos. Veja na reportagem. No céu, o sol brilha e aquece a vida na terra. Esquenta os ânimos de quem vai para o trabalho ou namorar na praça. Sinônimo de vida e força na natureza, embeleza jardins e é ideal em um passeio no fim de tarde. É ele quem indica o ritmo e até motiva quem está na terceira idade em várias tarefas diárias, como, por exemplo, a prática de esportes. Pratico mais esporte, fico mais animada para fazer o trabalho de casa, para sair, para trabalhar. Sem o sol, nós não sobreviveria, né? Segundo os médicos, o sol é fonte de vitamina D e ajuda a prevenir certas doenças nos ossos. Mas a estrela, mais próxima da terra, também divide opiniões e gera polêmica. Estudos recentes revelaram que em países com pouca incidência de luz solar, o índice de suicidas e com problemas de depressão é maior. Segundo psicólogos, a ausência prolongada de luminosidade afeta o comportamento humano e contribui para o desenvolvimento de transtornos mentais. O sol é necessário, tanto é que em alguns países o tratamento de depressão inclui, né? Um tempo de exposição ao sol, porque ele realmente produz, né? Todos os outros hormônios, a serotonina é uma delas, né? De bem-estar, né? De cuidado consigo mesmo e tal. Então, o sol, ele é importante sim, só que em dose moderada. Não dá para a gente ficar exposto o dia inteiro ao sol. Tanto é que até os bebês, né? Quando os bebezinhos nascem, os médicos recomendam que tome, né? 5, 10 minutinhos de sol, porque é importante realmente, por questão da vitamina D. Já os dermatologistas contestam o estudo. Segundo esta especialista, apesar da luz do sol ser importante em determinados aspectos, ela é prejudicial à saúde da pele humana. E o uso do filtro solar deve ser constante. No seu dia a dia, você usa a partir de 30. E por que é importante usar o filtro? Você fala assim, mas eu trabalho, eu estou sempre no escritório. Porque uma hora de sol equivale a 20 horas ou 100 horas no escritório. Por quê? Porque a lâmpada fluorescente emite ultravioleta, o visor do computador emite ultravioleta. Que também a ultravioleta é absorvido e que pode sim alterar a pele. Atenção eletricistas, carpinteiros, ferreiros e açougueiros. Esta quinta-feira tem anúncios de vagas para estas e outras funções. Os currículos devem ser enviados para o CPE. Aproveite para conferir e anotar. Temos vagas de emprego para ferreiro. É preciso ter experiência na área e disponibilidade de horário. O salário é de R$ 1.400. Vaga também para carpinteiro. É para trabalhar com construção civil. É preciso experiência e o salário é de R$ 1.137, mais benefícios. Vaga ainda para auxiliar eletricista. Para este cargo não é exigida experiência. O salário é de R$ 800, mais benefícios. São oferecidas 50 vagas. Tem também vaga para encarregado de padaria e encarregado de hortifrute grangeiro. O salário varia de R$ 1.200 a R$ 1.500. É preciso experiência para ambos os cargos. E para finalizar, vaga de ajudante de açougueiro. Não é exigida experiência. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no CEPER, Antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça do Malvilela, número 60, no centro. O telefone de contato é o 3231-4433. Daqui a pouco tem as notícias do esporte. A gente volta em instantes. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso. Para proteger crianças e jovens de até 15 anos, de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso. Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve. Tudo o que ela tem. E tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. A gente quer proteger a família. Todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa. Mas o meu filho achou. Ele tinha só oito anos. Você não sabe o que é perder o filho. Se eu pudesse voltar no tempo? A arma não é proteção. Hoje eu sei. Proteja a sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais. Os carros serão todos elétricos. Cachorros não terão mais pulgas. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e a Ana de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Olá, boa noite. Prestes a enfrentar o Flamengo fora de casa, a equipe de basquete de Uberlândia treina pesado essa semana, de olho na vitória. A grande final fora de casa conta com a energia e disposição de todos os jogadores de Uberlândia, sem exceção. Suplemento nas mãos e energia de sobra. Assim foram os treinos essa semana da equipe de basquete Uberlândia. Dentro da quadra, as bolas pipocaram em arremessos, lances livres e jogadas repetidas exaustivamente. Para enfrentar o Flamengo na grande final do NBB e fora de casa, a ordem do técnico é agilidade nos movimentos e precisão. O objetivo é a disputa do título, dividido em duas vertentes. A primeira, a disputa do título, já conseguimos. E a segunda é a conquista dele, é nesse último jogo. Então nós estamos preparados para isso, reconhecemos também o mérito do adversário, sem nenhuma dúvida. O duelo de gigantes promete equilíbrio conforme tem sido as últimas partidas entre as equipes no cenário nacional. Na retrospectiva de jogos, cariocas e mineiros já se enfrentaram 11 vezes na história do NBB, com seis vitórias para os cariocas e cinco para os mineiros. Com o elenco todo em quadra, sem nenhum desfalque na equipe. A gente sofreu muito com a ausência de jogadores contundidos, às vezes três jogadores, às vezes quatro, às vezes dois. E isso pesa muito na preparação. E agora nós estamos com o time completo. Essa é uma grande motivação que nós temos a mais para esse grande jogo. E a equipe viajou no início da tarde de hoje para o Rio de Janeiro, onde faz a decisão do NBB 5 contra o Flamengo no sábado, às 10 da manhã, na Arena da Barra. Uma boa sorte para o técnico Hélio Rubens e a todos os atletas do time. E o TVU Esporte volta na próxima segunda-feira. Um bom feriado para você! Profissões diferentes e hobbies iguais. O gosto pela arte da música e da literatura nas áreas da saúde, segurança, tecnologia ou justiça. Um lazer que pode até virar fonte de renda e transformar a vida das pessoas. Música ou poesia? Entre o interminável e onde findo? Entre o abominável e o lindo. Eis que surge alma, corpo, sorriso, seu doce espírito. Música ou poesia? É por meio da arte que Marcelo Macario desestressa. Zotecnista por profissão, artista por vocação, gosta de música e literatura. Atividades que integradas impulsionam o serviço no campo e revela novos dons de poeta e escritor. Eu acredito que a arte seja realmente essa expressão que o ser humano precisa. É uma segunda capa, é um segundo esqueleto, é uma segunda pele, é um avatar que o cara cria, é uma máscara que ele coloca, é uma história que ele inventa para poder conseguir sobreviver nesse mundo que a gente tem. No mesmo ritmo está André Fejó. Soldado do exército trocou a dureza do militarismo pelos palcos e a música. Depois de um acidente que o afastou do batalhão, André fez da arte de cantar e tocar fonte de renda, de inspiração e vida. E já tem até CD com composições próprias. Eu vou te dar só para ter você. No início era difícil para fazer essa conciliação. Quando acontecia, a gente dava uma escapada no final de semana, sábado, domingo, e a gente ia fazer apresentações nas casas de show da cidade. E com o tempo eu fui tomando gosto pela parte de composição. E aí eu comecei a investir na música. De forma que, depois de um tempo, eu entrei na lei de incentivo para poder ter um trabalho autoral realizado pelo incentivo da lei de cultura de Uberlândia. E foi aprovado. Já Ivone trouxe da infância a paixão pela literatura. Com mais de sete livros publicados, a contabilista que migrou para as áreas de designer gráfico e escrita relembra com saudades dos momentos de leitura na biblioteca da escola. Na minha infância, nós tínhamos pouco acesso ao livro. Então, por uma questão financeira mesmo, classe social. E aí, como eu tinha uma verdadeira paixão pelos livros, aí eu ia para a biblioteca da escola. E lá eu lia tudo que me deixassem ler. A gente ficava ali, pegava fungo. Eu acho que até hoje ainda tem um pouco de cheiro de sebo mesmo, de livro, sabe? O resultado do hobby pela literatura na escola são obras que vão desde contos infantis até a biografia do primeiro reitor da UFO. E amigo pessoal dela, Juarez Altafim. O doutor Juarez Altafim, ele é um exemplo, né? Ele é uma figura muito representativa, não só em Uberlândia, né? Mas ele representa, vamos dizer assim, no Brasil todo, porque ele foi um dos fundadores da Universidade Federal de Uberlândia. As mãos que folheiam livros também são responsáveis por processos judiciais. Judivan é procurador federal da União, mas dedica as horas de folga à arte de ler e escrever. Tarefa que já rendeu a ele várias obras publicadas e prêmios. Todos nós somos múltiplos. A gente faz tanta coisa diferente no dia a dia, né? Eu consigo separar e consigo juntar as duas coisas, porque a literatura, o gosto por escrever, vem de cada experiência que você tem na vida, inclusive daquela que você tem no trabalho, que você pode canalizar para fatos reais ou ficcionar. O último livro, O Gestor, o Político e o Ladrão, uma trilogia lançada recentemente, instiga e promete bons momentos de leitura para quem gosta de romance e suspense. Eu queria muito escrever um romance, e surgiu um romance chamado O Gestor, o Político e o Ladrão, O Gestor, o Político e o Ladrão, que é parte de uma trilogia, o primeiro volume. E com esse livro eu recebi agora a indicação ao maior prêmio da literatura latino-americana nos Estados Unidos, que é do ILBA, The International Latino Book Awards. Estou indo para Nova York, dia 30, agora será a cerimônia de premiação. Em 15 anos de história, é a primeira vez que escritores brasileiros são indicados. São cinco escritores e eu vou concorrer com mais três na categoria de ficção. O TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã. Fique agora com o Jornal Minas. Fique agora com o Jornal Minas. Fique agora com o Jornal Minas.